Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, afirmou que ainda não há consenso entre os parlamentares para aprovação na comissão do pedido que foi feito de acariação entre Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Segundo a senadora, a medida seria necessária para resolver contradições em relação aos atentados golpistas de 8 de janeiro. Mas Elisiane Gama disse esperar que a medida ainda seja aprovada. A senadora participou da live Os Três Poderes, programa semanal de análise política da Veja. E também uma reportagem exclusiva de Veja mostra que o tenente coronel confirmou em depoimento à Polícia Federal ter entregue ao ex-mandatário em mãos o dinheiro da venda de joias. Além disso, confessou que fraudou o cartão de vacinação, mas para usar como uma espécie de salvo conduto, se precisasse em caso de perseguição política e não para poder viajar para o exterior. Sobre a tentativa de golpe, a reportagem revelou que Cid disse se tratar apenas de mensagens com besteiras de planos mirabolantes que nem foram repassadas ao presidente. Eu fico por aqui, outras notícias é só acessar o site da Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que tiver vídeo novo no ar. Um ótimo final de semana, até mais!